Pessoal, começaram a sair vários trabalhos bem organizados aqui do Brasil com dados de covid longa, né? Um dos locais que mais publicaram durante toda a pandemia, né? Foi a Fiocruz. E eles fizeram um trabalho muito bem desenhado pra ver justamente pessoas que tiveram covid, recuperaram da fase aguda da covid, né? Já estão em casa e ainda continuam com sintomas, né? Pra isso, eles ligaram por mais de 1.200 pessoas, sendo que 67% das pessoas queixavam e informavam vários sintomas relacionados à covid longa. Pra vocês terem ideia, desses 60%, quase 80% teve que procurar serviço, atendimento médico por causa desses sintomas, né? E quais foram os sintomas que mais se destacaram, né? A fadiga, que é o cansaço, né? Queda de cabelo, foi bem curioso o que eu achei, né? Eu vejo no dia a dia aqui nos comentários muita gente falando, mas não vi trabalho que desse tanta relevância à queda do cabelo, né? Mas queda do cabelo foi um sintoma muito relevante, né? Memória. Então, perder a memória, tá esquecido, né? Muita gente, isso é comum, a maioria dos trabalhos do mundo inteiro relatam isso. E eu já fiz muito vídeo aqui sobre memória, né? Transtorno de ansiedade. Então, a pessoa fica mais ansiosa do que costumava ser. Também como sintoma bastante relevante, né? Relacionado à covid, né? Falta de ar também, né? Que muitas pacientes às vezes relatam como sintoma de cansaço, né? Mas cansaço tem um aspecto mais muscular, né? A falta de ar também foi um sintoma bastante relevante. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que vários são sintomas da covid longa. Muitos desses sintomas limitam o paciente muito do dia a dia dele, né? Eu já tinha feito um trabalho relatando isso no mundo todo, não só no Brasil. A quantidade de pessoas que não voltam ao trabalho por causa dos sintomas relacionados à covid longa, né? E isso não é uma coisa do Brasil, uma coisa global, né? Isso tem gerado um custo e um prejuízo muito grande para vários países. O Brasil, por muita gente, são os países de liderança global. Em pessoas que tiveram covid, covid grave e morreram. A gente vai ver resultado dentro dessa pandemia por muitos anos. Isso vai ter um custo do serviço de saúde, custo emocional também para as pessoas, né? E esses trabalhos embasam a atuação e o desafio que a gente vai ter aqui no Brasil recuperando dessa pandemia que está no fim, né? A gente sabe que está próximo, apesar do OMS não ter declarado o fim, está bem próximo de ser declarado. Espero que tenha ajudado.